O Tribunal de Justiça de Alagoas já conta com mais de 200 agentes da estratégia espalhados por diversos setores do Poder Judiciário. São servidores comprometidos em colocar em prática ações do planejamento estratégico nos locais onde trabalham. O termo planejamento estratégico passou a ser utilizado com frequência nos órgãos e instituições que buscam aperfeiçoar seu trabalho com determinações de metas e prazos. Na Justiça Alagoana, o planejamento tem sido uma ação cada vez mais difundida entre os servidores. Todo o trabalho vem sendo desenvolvido pela Assessoria de Planejamento e Modernização do Judiciário. O planejamento estratégico, o principal dele é justamente organizar as ações, as atividades que acontecem no dia a dia dessas unidades, das várias, dos juizados, das unidades administrativas aqui do tribunal, para que eles possam estar organizando essas ações, essas atividades e possam estar trabalhando com prioridades, possam estar trabalhando com fluxo de rotina, para que eles possam estar trabalhando com plano de ação, onde ele vai estar envolvendo toda a equipe. Este ano, mais de 200 servidores participaram de um curso realizado pela APMP para aprender como implantar as ações do planejamento estratégico dentro das suas unidades de trabalho. As próximas atividades dos agentes da estratégia serão levar o conteúdo que eles tiveram no dia do curso, disseminar essas informações para os seus colegas de unidade, para as equipes, e também levar o mapa que foi entregue, foi um material que foi entregue no dia do curso, que foi a cartilha de planejamento estratégico do tribunal, e o mapa, que na verdade o mapa nada mais é do que a informação gráfica, no caso, do que seria o planejamento estratégico, para a sua unidade, e daí ele interagir com os seus colegas. Miriam de Mello participou do curso promovido pela APMP. O mapa com a representação gráfica da estratégia já foi devidamente posicionado por ela no 8º Juizado Especial da Capital. A nova informação visa garantir a comunicação dos desafios que devem ser superados para atingir a visão de futuro e cumprir a missão do Tribunal de Justiça de Alagoas. Principalmente a modificação da visão de fora para dentro, da gente buscar humanizar o atendimento, a gente buscar a celeridade, apesar dessa já ser sempre a nossa meta, mas a gente aprimorou, e também a definição de metas semanais por cada servidor. Porque com isso tudo a gente vai alcançar a meta primordial e aí vai cumprir a missão, que essa realmente é a nossa vontade, é o nosso interesse. As metas do planejamento estratégico não são determinações estáticas. No planejamento do próximo ano, novos objetivos e prazos serão definidos, sempre buscando uma melhor prestação jurisdicional. Tudo isso vai impactar na celeridade dessa prestação jurisdicional, né? Então, com essa organização dessas unidades, eles vão estar trabalhando diretamente com esse público nosso, os nossos clientes, e vão estar minimizando, no caso, qualquer possível gargalo que exista. Obrigado. 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 Obrigado.